Meu amor, estou chegando agora Não tem história para mim Se você acredita em mim, não quer me lembrar mais Meu amor, estou chegando agora Não tem história para mim Se você acredita em mim, não quer me lembrar mais Foi o tema que o nosso amor nasceu Muito assim, disse comigo, você Meu amor, estou chegando agora Dá sempre uma gota pra você, consigo não pegar Meu amor, estou chegando agora Não tem história para mim Se você acredita em mim, não quer me lembrar mais Meu amor, estou chegando agora Não tem história para mim, não quer me lembrar mais Não tem história para mim, não quer me lembrar mais O amor, estou chegando agora Não tem história para mim, não quer me lembrar mais Tá sempre uma gota pra você, comigo não pegar Não tem história para mim, não quer me lembrar mais